Marítico é Lá 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 Mas não há nada que eu te amar Ainda mais que eu te amar Muxa para eu te amar E ainda mais que eu te amar Mas não há nada que eu te amar Amém 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 Áspedir Abagá Amém 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 Ne Amma o ato muda de O que é ma'am bale Amma o ato muda de O que é ma'am bale Amma o ato muda de O que é ma'am bale